Icy Clock, or Blueberry, or Blue... Olá, teiros! Sejam bem-vindos ao seu cantinho. Eu sou a Ney. Bora mais um Quick Draw, porque eu tô querendo aí enfrentar o Google novamente. Quem não viu o primeiro Quick Draw, eu fui basicamente uma das primeiras pessoas no Brasil a fazer o gameplay desse Quick Draw. É sério, gente. Eu pesquisei na época, eu realmente fui uma das primeiras a fazer. Eu achei tão legal, o pessoal curtiu também, o vídeo foi até bem. Então resolvi fazer o número 2. Então bora começar, bora começar. Let's Draw. Beard. Beard seria uma barba? Eu acho que é uma barba. Eu acho que é. Vamos ver. Icy Anou. Oh, I know. It's beard. Já começou acertando. Ó, ó, que beleza. Que beleza. O Google me entende. Google, meu amor. Microphone. Got it. Got it. Vamos desenhar um microfone. Icy Leg, or Matches, or Shovel, or Popsicle, or Stop Sign, Icy Traffic Light, or Mouse. Nossa. Or Clarinet. Clarinete, cooler. Icy Garden Hose. Or Street Light. Or Broccoli. Ele nunca entende o meu microfone. Ele nunca entende o meu microfone. Sorry, I couldn't guess it. Você nunca entende o meu microfone, Google. Você nunca entende o meu microfone. Do 1 você também não entendeu. Qual que é o seu problema? Clarinete. Tá. Clarinete é uma flauta. Icy Zig Zag, or Stitches, or Toothpaste, or Remote Control. Oh, I know. It's clarinet. Frog, frog, frog. Frog. Isso é um sapo, gente. Sapinho. Vamos desenhar. Icy Clock, or Blueberry, or Moon, or Mustache, or Smiley Face, or Icy Snail. Nossa, que sapo é esse, Diana? É um super de um caminhão. Nossa. Icy Basketball, or Bicycle, or Seesaw, or Ant. Icy Tractor. Oh, I know. It's Bulldozer. Squiggle, squiggle. Ué? Squiggle isso aqui? Icy Frying Pan. Oh, I know. It's Squiggle. Well Draw. Vamos ver. Beard acertou o microfone. Nunca acerta o microfone. Clarinete acertou, frog acertou. Gente, esse frog ficou muito bizarro, mas ele acertou. Isso aqui? Poxa vida. Ele achou que o meu desenho estava mais parecido com um sapo, com um alarme de relógio e com um hidrante. Tá bom que isso tá parecido com um hidrante. Tá parecido com um pirulito, mas não tá parecido com um hidrante. Olha o que... Ah, não, gente. Isso aqui é um pirulito. E ele reconheceu com um microfone. E como que ele não reconheceu o meu microfone? Olha só. Vai dizer que esses microfones aqui estão melhores do que o meu? Olha só. Gente, tudo isso de microfone e ele não reconheceu o meu. Se você também se interessou pelo Quick Draw, também quer jogar, tá aqui na descrição do vídeo o link pra você se divertir e ajudar o Google a dominar as mentes das pessoas e saber o que elas estão desenhando. O Google quer dominar tudo mesmo. E a gente vai deixar porque a gente ama ele. Se você gostou desse vídeo, se você não assistiu a parte 1, assiste, tá aqui. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, deixe seu comentário. Até mais e bons desenhos. E até mais e bons desenhos.